Vamos falar sobre Bitcoin e SP500, até onde a gente pode ir, eu vou mostrar regiões de Fibonacci e também resistências de longo prazo. Vamos dar uma olhada porque essa semana promete, quarta-feira vai pegar fogo e o Fed pode tirar aqui o plug da tomada, pessoal. Tome bastante cuidado aí, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. E amanhã vai ter um vídeo bem importante, vou mostrar para vocês aqui a minha visão do macro, o que eu estou acreditando, porque acredito aí que a gente tem ainda muita água para rolar e eu estou aí bastante baixista aí porque, pessoal, as coisas não estão bonitas. Mas vamos olhar, vamos olhar aqui o Bitcoin então, porque tem muita gente perguntando até onde a gente pode ir com o Bitcoin. A gente está rompendo aqui agora essa resistência de longo prazo aqui no gráfico logaritmo, o pessoal está comentando agora, vai ser lua. Então, caras, vamos dar uma olhada sobre tudo isso, o que eu estou acreditando. Então, vamos começar aqui direto nesse gráfico aqui, o que eu estou de olho aqui no gráfico logaritmo de Bitcoin. A gente tem essa cunha aqui que está fazendo esse rompimento, bem similar ao que está acontecendo aqui com as pequenas também. A gente está fazendo um rompimento aqui, tá? Aqui as pequenas também estão no escala logaritmo. A gente está fazendo esse rompimento aqui dessa linha de tendência. O pessoal já está cantando vitória aqui agora. Estamos entrando num bull market, mas tome muito cuidado, pessoal. Bastante cuidado mesmo, tá? Vamos ter que ver aqui, acompanhar. Esse pequeno está aqui rompendo, inclusive, o semanal, fechou o semanal aqui, no caso, acima dessa região aqui dos mini futuros, né? Fechou acima dessa região aqui dos 4.070 pontos, mas eu estou de olho na região aqui acima dos 4.200 pontos, tá, pessoal? Se a gente realmente começar a fechar candles acima dos 4.200 pontos, eu até vou considerar que estou errado na minha análise aqui do macro, porque realmente seria surpreendente as pequenas fazer aqui esse, confirmar esse pivô aqui, tá? Não estou muito acreditando nisso. Vou comentar um pouquinho mais as pequenas aqui no curto prazo para vocês. Então, as pequenas fazendo esse rompimento junto com o Bitcoin aqui, tá? Então, o pessoal está contando vitória aqui, falando sobre bull market, mas na minha opinião, pessoal, muito cedo ainda para cantar vitória e tem muita água para rolar aí, tá? Quarta-feira, eu acredito que tem grande chance aí do Fed aí tirar esse, né, o plug da tomada aí e realmente desandar a coisa aí, tá? Então, cara, isso que eu estou olhando aqui agora, essa cunha, também tem essa resistência aqui, ó, que vale a pena vocês traçarem aqui no graxo de vocês, essa linha aqui, vou desenhar uma linha, pode ser um azul aqui, tá? Um azulzinho mais forte aqui. Essa é uma linha importante que eu estou de olho aqui agora. A gente tem um gap também na CME, nessa zona aqui dos 27.300 até a região aqui dos 28.000 e mais ou menos quase 29.000 dólares. A gente tem um gapzinho da CME também que vale a pena vocês ficarem e levarem em consideração. E também regiões de Fibonacci aqui para o Bitcoin, então, escala logaritmo desse topo, até o fundo, a gente tem aqui, então, aqui a região de 13.2 está na casa dos 27.300 dólares, tá? Então, para mim aqui, na minha opinião, existe a possibilidade do Bitcoin ir para essa zona aqui, tá, pessoal? Mas eu estou mais de olho aí que talvez a chance maior do Bitcoin testar essa zona aqui dos 25.200 dólares é um ponto que o pessoal com certeza está colocando seus stops aí, quem for o urso, né? Está colocando stop aí acima dessa zona aqui, então é um ponto que com certeza vai ter, tem bastante liquidez para o Bitcoin pegar. E eu vou mostrar para vocês, inclusive, aqui usando os indicadores da Highblock, tá? Então, para mim, a região aqui dos 25.200 já seria pedir demais para o Bitcoin, tá? Então, é um ponto que eu estou aqui de olho, né? Muita gente aí com certeza com ponto de liquidação ou então stops acima dessa região aqui, tá? Também tem essa linha aqui que eu estou acompanhando, né? Vou mostrar para vocês aqui em tempos gráficos menores, está bem claro de ver aqui, que é uma resistência para o Bitcoin. Então, abaixar o tempo gráfico diário aqui, a gente pode ver que tem uma certa resistência nessa LTA aqui para o Bitcoin, que ele está com dificuldade aqui, então, de romper, tá? Então, caras, a gente está com divergência aqui nos indicadores, aqui no RSI, tá? Em diversos tempos gráficos, aqui, inclusive, no diário também, tá? Então, fazendo topos ascendentes, enquanto o RSI fazendo topos ascendentes aqui por 12 horas, 4 horas, tá? Então, isso é interessante de notar. Mas, caras, tendo correção que agora o Bitcoin ainda poderia, dependendo como vai ser a questão das P500 aí, né? Como vai ser a reunião do FED na quarta-feira, vou comentar logo depois da reunião o que eu achei de tudo isso, né? A gente poderia ainda fazer aqui mais uma pernada para essa região dos 25, tá? Então, isso é importante a gente ficar atento, na minha opinião. Mas essa aqui é uma linha de tendência de importante resistência aqui agora que eu estou de olho, tá bom? Então, só por que a região dos 25.500 é importante, né? Além dos tops da galera que vai estar aqui, com certeza, é uma região dos tops. A gente tem um fundo importante também aqui, próximo aqui da região dos 25.000, ó. A gente fez esse candle nessa região. E é uma região que eu considero que muita gente vai colocar esses tops aqui. A gente pode ver na Highblock também aqui de um mês. Esse aqui é de um mês, não, sete dias. A gente pode ver que essa região aqui dos 25.200 dólares tem muita liquidez aqui, tá, pessoal? Então, para mim, aqui pode ser um interessante ponto aí para realizar vendas. Eu estou com vendas aqui no spot nessa região, tá? E também na região dos 27.500 dólares, tá? Então, para mim, são zonas que se o Bitcoin pegar, eu vou estar reduzindo a minha exposição no Bitcoin, tá? Não estou animado aí com o mercado. Conforme eu falei para vocês, na região dos 27.300, eu vendi aí mais posição da minha banca de trade, né? Para poder diluir meu risco. Então, para mim, isso aí é a região dos 25.200 e até a região lá dos 27.300 até os 29.000 dólares. Mas eu estou vendendo ali provavelmente já nos 27.500, ali, bastante posição de Bitcoin, tá? Acredito que a região dos 28 eu vou estar 100% aí, tá, vendido na minha banca de trade. Não estou acreditando aí em boom market de forma nenhuma, tá, pessoal? De forma nenhuma não estou acreditando nisso. Então, essas são as zonas que eu estou de olho aqui para realizar vendas, tá? Futuros está bastante complicado, pessoal, operar futuros aqui. Não estou em operação de Bitcoin nesse momento, tá? Infelizmente, eu atualizei ali os membros do canal nesta feira. Eu tinha uma posição de short no Bitcoin, que eu acabei finalizando nessas regiões aqui. Peguei só um alvo desse short, fechei aqui essa posição, porque tinha formado pool de liquidez acima. E foi onde o Bitcoin buscou aqui na BitMEX, tá? Acabei não entrando em short de novo aqui nessa região, porque os criadores de sentimentos estavam bons aqui, né? No caso, melhorando, né? Com muita gente shortando o mercado, com o Pinterest subindo, tá? Então, eu fiquei interessado em shortar. E a SP500 aqui poderia buscar regiões mais acima, né? Esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês também aqui agora. A gente fez esse pivôzinho aqui, ó. Vou botar o tempo de grafo de 4 horas para a gente ter uma noção. A gente fez esse pivôzinho aqui da SP500, né? Então, esse movimento aqui, ó. A gente acabou fazendo esse pivô, né? Então, qual que seria o alvo aqui para a SP500 que a gente teria? Seria, basicamente, essa projeção de Fibonacci aqui desses fundos aqui, ó. Essa projeção levaria a SP500 aqui a testar essa zona aqui próximo dos 4.180 pontos aqui. Para a SP500 seria o topo anterior, tá? Então, para mim, se a SP500 fizer mais essa pernada aqui, o Bitcoin pode buscar a casa aí dos 25.200 dólares, pelo menos, tá, galera? Então, esse é o ponto que é importante da gente frisar. O Bitcoin continua aqui também em tempos gráficos aqui, ó. Se a gente baixar o tempo gráfico aqui na Binance, pode ver a gente estar nesse canalzinho aqui, tá? A gente poderia buscar essa zona aqui dos 25.000 dólares, tá bom? Ele está em aberto aqui ainda, então tome cuidado com o short aí nesse momento, né? Realmente tem esse espaço para a SP500 mover, né? E o Bitcoin está seguindo muito a SP500, esse é o ponto todo aí, tá, galera? Então, esse para mim é importante. Para shortar o Bitcoin aqui agora, eu vou estar mais interessado se perder essas zonas aqui dos 25.500 dólares, né? Transformar essa zona numa zona de suporte aqui com uma região de resistência, ou seja, fazer esse movimento aqui, ó. Acabar, retestar aqui, transformar isso aqui com uma resistência, eu vou estar interessado em shortar, tá? Acho que antes disso é bastante complicado, a não ser que busque esses pontos de liquidez aí, tá? Você pode realizar vendas em futuros, mas com muita cautela aí, pessoal, porque o mercado está bem traiçoeiro aí, tá? Então, essa zona dos 25.200 dólares acho que é importante, depois só na região lá dos 27.300 para cima, tá? Mas, ah, lembrando também aqui, só reforçando para vocês, que a gente tem aqui no VPVR também um gap bem importante aqui nessa zona. Essa zona aqui, se a gente romper a região dos 25.000 dólares para cima aqui, pessoal, não tem tanta resistência, né? A gente tem que ir em um buraco muito grande, tá? E que o Bitcoin poderia facilmente buscar essa região dos 28.000 dólares, que tapar esse gap da CME, porque a gente não tem muito volume de negociação nessas zonas aqui, tá bom? Então, esse é o ponto de atenção. Tome cuidado, se você estiver shortando aí, se quiser shortar o Bitcoin na região dos 25.200 dólares, eu acho que tem que botar um stop aí nessa zona próxima aí dos 25.600, 700 aqui, galera, porque se a gente romper muito acima disso aqui, o Bitcoin tem chance de buscar a região aí dos 27.300 para cima aqui, fechando esse gap da CME, tá bom? Então, caras, eu quero mostrar aqui para vocês as regiões de Fibonacci do Bitcoin, tá? Só rapidamente passar aqui sobre a High Block e mostrar para vocês aqui o que a gente tem aqui no curto prazo. 12 horas não tem nada muito importante, mas essa zona aqui dos 24.000 dólares foi bastante liquidez. Aqui nos 7 dias a gente pode ver bastante liquidez nessa zona aqui dos 22.200 dólares até a região aqui dos 20.850, tá? E aqui, olhando aqui então de um mês, a gente pode ver bastante liquidez na região dos 25.200. E depois, caras, tem mais liquidez nessa região do que abaixo, tá? Isso que eu estou vendo aqui no mês no Bitcoin, tá? Então, para mim, essa região dos 25.200 dólares é bastante importante. Então, quais são as ondas de Fibonacci? Vou mostrar para vocês aqui para fechar esse vídeo aí, tá? Não esqueça de deixar o like, comente abaixo também o que você está achando. O Bitcoin vai pegar os 25.200 para cima ou você acha que a partir daqui ele já vai começar a retrair aí? Comente abaixo do vídeo, eu quero realmente ver a opinião de vocês. Então, para mim, caras, aqui olhando o Bitcoin aqui nessa subida que o Bitcoin fez, olhando pontos de Fibonacci, o que eu estou acompanhando aqui agora, tá? Deixa eu botar o tempo gráfico aqui de área para a gente poder ver um pouquinho melhor. Seria o seguinte, ó. A gente tem aqui primeiro essa projeção aqui desse pivô que o Bitcoin fez aqui, ó. Seria esse pivôzinho aqui. Então, essa é a projeção que eu tenho aqui para a gente poder ver os alvos. Então, seria primeiro essa projeção de Fibonacci aqui, pessoal, tá? Então, esse pivô que foi feito aqui, ó, na região dos 18.400 dólares. Eu tinha o stop aqui na região dos 18.700, né? O Bitcoin acabou pegando o meu stop. Graças a Deus, né, galera? Senão, estaria numa situação bem complicada. Então, o primeiro alvo aqui, ó, seria essa região dos 20.300 dólares. Eu comentei para vocês, inclusive, uma análise aqui. Segundo alvo seria essa zona aqui dos 21.300 dólares que o Bitcoin pegou. Terceiro alvo foi exatamente onde o Bitcoin foi aqui, nos 22.300 dólares, que é onde eu realizei venda aqui para o Bitcoin. Teria aqui, então, o quarto alvo, que geralmente não costuma muito pegar, tá, pessoal? Mas seria essa projeção aqui, ó. Levaria o Bitcoin para casa dos 28.800 dólares, tá? Essas aqui são projeções de Fibonacci de alvos aí para essa subida do Bitcoin. Também vocês podem acompanhar aqui... Também podem acompanhar aqui para o Bitcoin essa projeção aqui de... Projeção de Fibonacci que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, seria essa extensão Fibonacci aqui, ó, pessoal. Essa projeção aqui seria esses alvos aqui de projeção Fibonacci. O Bitcoin pegou exatamente essas regiões. Se eu baixar o tempo gráfico, vocês vão poder ver melhor aqui, ó. Ele vai lá testando exatamente essas zonas de projeção. Então, essas zonas, vocês podem acompanhar como resistência e suporte aqui agora para o Bitcoin. Então, para pegar a região dos 25.000 dólares, seria que fazer 300% de extensão Fibonacci. E a região ali dos 28 seria 400% de extensão Fibonacci, tá? Então, são regiões que eu estou também aqui de olho para o Bitcoin, tá bom? Então, você pode brincar aí para poder ver regiões importantes de suporte e resistência olhando aqui Fibonacci também, tá, caras? Na minha opinião, a região dos 25.200 está aberta aí. Acho que tem grande chance do Bitcoin pegar, tá? Na minha opinião, isso aqui é uma zona que vai ter muita gente que está aí, que está shortando ainda, que está com pontos aí de stop acima dessa região. Então, o Bitcoin pode pegar aí. Esse pequeno tem um espaço a mais para subir, tá? Depois de quarta-feira, daí a coisa muda bastante. Acho que o Fed pode aí tirar, né? Com a minha expressão, tirar esse plug da tomada e desligar essa subida aí, tanto para esse pequeno como para o Bitcoin. Eu estou esperando um tom bastante rockish aí do Powell, tá, caras? Não estou esperando nada bom aí, não. Se vier coisa boa, vai me surpreender bastante. Eu estou bem bearish e vou mostrar para vocês no vídeo de amanhã. Então, no mais é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar. Se inscreve no canal se você está inscrito. E a gente se vê amanhã para mais uma análise aí. Um abraço. E a gente se vê amanhã para mais uma análise aí.